A Xerox Center está há 30 anos no mercado de Venan Suárez, com impressões de pequeno e grande formato em papel, adesivos e lonas, além de plotagens para engenharia. A Xerox Center oferece também produtos personalizados, como canecas, copos, taças, camisetas, bonés, chinelos, chaveiros, crachás, entre outros. Produzimos placas padrão Mercosul para veículos e ban reponto para pagamento de contas. Xerox Center. A satisfação do cliente é a nossa meta.